Um jovem ia chegando com sua esposa em Tibiri, quando desceu para pegar seu filho, foi abordado por dois homens em uma moto e esses homens anunciaram o assalto, tomaram o seu automóvel por assalto na noite deste sábado ali na região de Tibiri, aqui em Santa Rita. Ele veio à delegacia para prestar o devido PO, o esclarecimento, para poder ficar cobertado sobre se aconteceu alguma coisa, se alguém fizer alguma parada errada no seu automóvel, ele está acobertado legalmente, pois o mesmo teve o seu carro tomado por assalto. Eu não vou identificá-lo por questão de segurança, como é que aconteceu o assalto, hein, querido? Eu fui pegar a minha esposa, né, a minha trabalha, a gente é uma pessoa, e vim pela BR com o carro e assim que eu cheguei na frente do carro dos meus pais, certo? Parei o carro, desci de o carro, minha esposa ficou dentro do carro, abri a porta para pegar meu filho, automaticamente parou dois elementos numa moto, numa BR, um ficou na moto, o outro desceu com a arma, anunciou o assalto, disse que eu não reagisse, é só achar, perguntou pelo documento do carro, disse que estava lá, e ele disse, então tá bom, eu vou embora, eu disse, deixa minha esposa primeiro descer, eu disse, não, ela vai descer. Aí o que estava na moto, sentado, né, veio, pegou a chave com o carro, com a companhia dele, entrou no carro, que saíram, o outro na moto atrás, em alta velocidade, também daí eu não vi mais. Muito bem, Fábio, agora é com as autoridades competentes, o informe do assalto vai ser repassado para a polícia ostensiva, que é a polícia militar, vem comprovar o batalhão de trânsito, a rodoviária federal, para fazer a abordagem, tentar aí, quem sabe, encontrar o carro do cidadão. Da sexta DD, repórter Rubem Júnior, na minha cara ao gosto, o bonitão para o caso de polícia.